Pega a visão, pega a visão, pega a visão, pega a visão Muzi Martins fit, ela é toda fit Mas se tá com o Igui, MD, Rachit, quebra e manda Sabe que o país anda Desde o Love Story por aí tirando onda Tá quebrada, vara cilindrada e meia diversidade As verificada pra subir o bunch Sabe nessa noite, nós tá roncando Impulsionando pras garotas, muito money vibe Cash, cash, o que é quem se intromete? Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Cash, cash, o que é quem se intromete? Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Cash, cash, o que é quem se intromete? Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Cash, cash, o que é quem se intromete? Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Muzi Martins Fit, ela é toda fit Mas se tá com o Wig, MD, Rachit, quebra e manda Sabe que o pai desanda Desde o Love Story por aí tirando onda Tá quebrada, vara cilindrada e meia diversidade As verificada pra subir o bote Sabe, nessa noite, nós tá roncando E proporcionando pras garotas muito money vibe Cash, cash, o que é quem se intromete? Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Cash, cash, o que é quem se intromete? Os favelado tá no flash do progresso e correria Esqueça a bebê, esqueça a bebê Uma milha fácil, nosso ponte faz o dia Pega a visão